O Brasil não pode mais esperar. Confira agora o depoimento do senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia. O Brasil não pode mais esperar. Um tema que é da maior importância para o nosso país, a reforma administrativa. Eu entendo que isso vai dar um sinal muito positivo para o mercado. Vai mostrar que o país está preocupado em atualizar a questão administrativa brasileira. Agora, a reforma administrativa não pode se conter apenas com relação aos servidores públicos. Por exemplo, um dos temas da maior importância para o nosso país é planejamento. E nós não temos um ministério de planejamento mais. Então, a reforma administrativa deveria abranger toda a esfera da gestão da administração e de como nós estamos administrando o país a nível federal, através do executivo e do legislativo também. E falar de uma matéria tão importante que é a reforma tributária. Sabemos que temos uma dificuldade grande com relação à redução de impostos, que é o grande objetivo de uma reforma tributária. Já que isso não é possível, ok, vamos diminuir o custo administrativo, mas não vamos deixar aumentar impostos em hipótese alguma. O Brasil não pode mais esperar.